Olha só, hoje a gente vai falar de algo que as pessoas falam que simplesmente não se discute, mas sinceramente às vezes eu acho que passa do limite também, cara, e não tem como não falar. Até porque sempre tem um outro lado que a gente pode tentar ver, então bora ver. Antes do vídeo começar, eu quero mostrar um aplicativo pra vocês, gente, que é a Rone Game, que tá patrocinando esse vídeo aqui. Se vocês não sabem, basicamente a Rone Game serve pra vocês ganharem uma rendinha extra, mano, só que literalmente sem fazer nada, mano. E isso é muito da hora, tu só faz o download ali da Rone Game, deixa aberto e tu vai usando a tua internet normalmente, cara, nem vai gastar nada, tá ligado? E tu vai juntando os teus centavinhos e depois tu chega em 20 dólares, que é quando tu pode fazer o saque. Eu confesso que eu deixei a Rone Game no meu computador por um bom tempinho, cara, esses dias eu entrei lá e tava com 21 dólares, mano, mais de 100 reais eu já podia sacar. No meu caso, realmente demorou um pouquinho mais, gente, mas foi porque eu botei só o meu computador. Tu pode ligar vários dispositivos mesmo em uma conta só da Rone Game, mas depois eu saquei os meus 20 dólares ali, mano, e fui pro PayPal. Eu recebi depois de um tempinho tudo certinho, só que a melhor coisa mesmo de agora, gente, usando o meu código que tá na descrição e também no comentário fixado, você já começa com 5 dólares. Não tem erro, mano, é muito seguro o sucesso 5 dólares, imagina só. Então é isso, links aí na descrição, bora pro vídeo. É o seguinte, sempre, mas sempre mesmo tem alguém relacionando qualquer coisa que for com o diabo. Eu pessoalmente acho isso aí às vezes até um pouquinho sem lógica e cria até uma limitação nas pessoas. Mas vamos lá, gente, Cuphead, eu acho que vocês conhecem esse jogo que agora virou também anime ou desenho lá na Netflix. Acontece que esse desenho aí tá atualmente pra todas as idades. E óbvio, né, mano, tá bombando muito mesmo entre a criançada também, porque ele tá com uma classificação livre. Só que a série tem um vilão principal, né, mano, e olha só o nome que eu já usei, vilão. Que nesse caso é literalmente o diabo. Mas como que as pessoas começaram a associar a série com satanismo, mano? Só porque tem um diabinho lá? Na verdade, meio que sim. Certo, o Dion Piker também eu acho que é pastor ou qualquer coisa assim. Ele começou a notar que mais ou menos Cuphead é supostamente do diabo. A filha dele aparentemente tava assistindo Netflix. E quando ele começou a ouvir e foi lá ver o que tava acontecendo, o cara, ele ficou em choque. Ele até gravou um vídeo assim pra alertar os pais e tudo mais no Instagram dele. Mas, mano, o que que ele viu? Qual que é o problema de tudo, cara? O Cuphead é realmente do demônio? A problemática maior, gente, que eu já falei pra vocês que é a seguinte, cara. O antagonista é o diabo. E logo no primeiro episódio, os dois irmãos ali, né, cara, cabeça de caneca. Eles vão parar em um parque de diversões. Só que acontece que é um parque de diversões meio maligno, assim. O nome diz até Evil ali, que nem o Resident Evil, né, cara? Mas eles só percebem depois. Basicamente, esse parque aí é feito pra pegar o máximo de alma possível daqui e perderam os brinquedos. Quando a pessoa perdia, a alma da pessoa descia por um cano e ia direto pro inferno. Só que o plot twist, que é uma das xícaras ali, começou a ganhar sem parar. E como todo mundo ficou olhando eles ganharem sem parar, sabe? O contador de almas que tem lá embaixo, mano, ele meio que bugou, porque ele parou. E daí, finalmente, tem a entrada do diabo, gente, que ele canta uma musiquinha, sabe? Ele é esse bicho aí. E ele fica cantando a musiquinha, assim, dele, se autodescrevendo, falando quão malvado e ruim que ele é bem padrão. Mas resumindo, nesse episódio aí que o pai problematizou, o Cuphead meio que só mostra realmente como o diabo é do mal e faz coisas ruins. As duas canecas ali acabam até derrotando o diabo. E mais ou menos é isso que se trata a série. Fazer o diabo de trouxa, mano, o tempo inteiro. Entretanto, gente, o pai e também o pastor lá fez um videozinho reclamando que é do diabo, a série. Que não é pros pais deixarem os filhos assistirem e tudo mais. E pode tentar botar um sentido nisso, mesmo sendo bastante difícil. Primeiramente, eu realmente não entendo qual que é a brisa, mano, de ficar falando que a série é do diabo. Porque, assim, todas as descrições que até o próprio diabo dá pra ele, são literalmente as mesmas que tá na Bíblia, tá ligado? São negativas, horríveis. Ele se descreve como alguém malvado, mano, traidor serpente. Na série, é literalmente explícito. O diabo não é uma coisa boa, sabe? Assim, exatamente como na Bíblia. Na minha concepção, aí sim, cara, seria estranho mesmo se a série botasse o diabo como alguém inocente. Que estaria ajudando as canecas a serem alguém melhor sem querer nada em troca. Mas não, é literalmente um vilão que pega a alma, mano, que joga fogo, que é bem padrão, tá ligado? Faz maldade. Mesmo assim, o pai não gostou que a filha dele tava assistindo ali. E aí, beleza, mano. A filha sendo dele, realmente, cara, se ele não quiser que ela assista qualquer coisa, ela não vai assistir. E eu realmente consigo ser empático nessa relação. Porque, assim, na minha vida, sabe? Se eu tivesse um filho ou uma filha... E se eu pegasse assistindo, sinceramente, eu sentaria pra assistir junto. Porque eu acho que é muito tranquilo. Até porque, no meu pensamento, essa relação aí, mano, o diabo, ele é do mal na série. Então, talvez, a criança iria associar coisas ruins com, realmente, coisas ruins. É uma associação que, talvez, até faça bem pro desenvolvimento da criança. Já que tá pondo o diabo, que ele é malvado, no lugar de malvado mesmo. Só que, vendo o outro lado, cara, realmente, imagina uma família que existem, assim, muitas limitações nas questões religiosas. Ou, simplesmente, a família prefere que a criança não assista a nada em relação à religião, por sei lá que motivo. A classificação indicativa tá como livre, mano. E tu se descuida um pouquinho. O teu filho tá vendo essa série. E se tu realmente não quer que teu filho assista a nada assim, é realmente muito ruim pra ti. Tu não gostaria mesmo que aquilo tivesse na Netflix. Mas, então, será que seria lógico essa série aí ser meio que banida, assim, pra crianças e ter uma indicativa de 10 anos a série? Porque, literalmente, o Cuphead, nesse momento, ele tá junto com os filmes do Lucas Neto, por exemplo. Que é totalmente pra criança, de, sei lá, mano, 3, 6 anos. Então, acontece que, na minha concepção, a Netflix não é um setzinho burrinho e pequenininho. Que eles foram lá e simplesmente botaram classificação indicativa porque, sim, tu pode ter certeza, mano, que qualquer série, mano, qualquer filme, todos passam, com certeza, por uma grande avaliação, sabe, na idade. Com certeza, muitos profissionais, pediatras e psicólogos avaliam se, realmente, uma criança pode assistir ou não. E, se passou, todos podem assistir, né, cara, pelo menos, segundo a ciência, assim, é bem tranquilo. Mas, então, será que, mesmo assim, a Netflix deveria voltar atrás e botar porque algumas famílias não gostam de mostrar o diabo sendo, sei lá, mano, um humilhado, tá ligado, numa sériezinha infantil? Porque, realmente, né, mano, é o diabo ali apanhando pra duas canecas, qual foi? Isso aí, parece até estranho, na verdade, pensando melhor. Por que uma pessoa que é do lado de Deus, mano, não gostaria de ver o diabo, né, que é o inimigo, o cara, ridicularizado, por, simplesmente, duas canecas ali no desenho que tão infelizando a vida dele? Sim, duas canecas tão infelizando a vida do diabo. Se o personagem principal que apanhasse, mano, que fosse suado ainda fosse Deus, eu iria entender completamente, tá ligado? Faz sentido, seria um desrespeito. Então, na minha opinião, parece que, tipo, só satanistas não gostariam de assistir Cuphead. Porque a série tá zoando do que, simplesmente, eles gostam, tá ligado? Só que não é, simplesmente, um pai ali, cara, um pastor que tem esses pensamentos sobre a série. Eu encontrei muitas pessoas aqui no YouTube, inclusive, um cara com quase um milhão de inscritos, mano, que eu nem vou citar aqui pra não ficar criando tretinha, sabe? Mas que afirma Cuphead, assim, do diabo. Só que esse tipo de pessoa, mano, é exatamente a mesma que fala que, ah, nossa, Harry Potter é do mal também, porque assim, na bruxaria. Pelo amor de Deus, né, cara? Sempre todo mundo tenta responder essas pessoas com argumento, falando que não faz sentido por tais pontos, sabe? Também com muito meme, na real. Só que chega um ponto que as pessoas, simplesmente, começam a detestar quem leva tudo ao extremo, assim. Eu acho que é muito legal sempre, mano, ouvir os dois lados, sabe? Só que, na maioria das vezes, mano, não existe nem debate sobre isso. Tipo, existe uma série que até se chama Lúcifer, onde literalmente o protagonista principal é o Capiroto mesmo, tá ligado? E óbvio, não é pra criança. Mas mesmo essa série aí mostrando, talvez, até um lado mais humano, assim, entre aspas, mano, do Lúcifer, eu não acho nem que essa série aí induza as pessoas ao satanismo. Porque sabe o motivo, mano, é ficção, sabe, entretenimento. Eu acredito, pelo menos, gente, eu acho que isso aqui é muito importante. Que a partir do momento que a gente limitar nossa mente, a gente não tiver mais liberdade de criar uma história como a gente quer, Aí sim, mano, eu vou achar que tem algo errado, tá ligado? Porque se os pais não querem assistir, mano, porque tem o diabo sendo o diabo ali? Eu não entendo, mano, o diabo é o mesmo descrito da Bíblia. E daí eu me pergunto, quando essa pessoa, ou esse tipo de pessoa, vai ler a Bíblia pros filhos? Ou vai contar e explicar sobre, mano, o que que ele fala? Que o diabo é bonzinho, por acaso? Não, ele fala a mesma coisa que é literalmente retratada na série, sabe, pô? E daí surge o argumento que no Cuphead o diabo é um bichinho fofinho, sabe, que não faz jus à vida real, sei lá o que, mano, coisa parecida. Tudo bem que eu nunca vi ele na vida real, mas, mano, é claro, é uma série infantil. Tu quer que o diabo faça o que, mano, sair destruindo, queimando todo mundo? A parte engraçada da série é realmente fazer o diabo de trouxa, assim, da forma mais ridícula possível. Até porque, mano, é uma ficção, sabe, entretenimento. Eu só acho, mano, que deve ser muito chato mesmo tu viver se policiando com literalmente qualquer coisa que tu assistir, mano, pelo amor de Deus, sabe? E sim, eu gravei esse vídeo muito tarde de novo e pode ser que minha voz esteja do mesmo jeito que sempre. E olha, mano, eu tô gravando 4 da manhã, se fosse 3 da manhã, imagino que eu ia falar, né? Mas essa é a minha opinião, gente, eu quero saber de vocês, é verdade mesmo? Cuphead é realmente do capiroto, será que tem muita gente que leva as coisas ao extremo, como sempre? É isso, mano, pelo amor de Deus, não sai sem dar like. Até a próxima e tchau!